Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de agora é a aula de número 149, uma aula de linguagens e nós vamos falar sobre a carta de Gildo, né? Esse gênero textual. A gente vai conversar um pouco sobre ele. Nós também vamos colocar a mão na massa, hein? Então, deixa seu material aí didático do lado, hein? Seu lápis, seu caderno, sua borracha. Toda vez é para falar isso, né? Então, já deixa guardadinho aí para você não perder tempo na hora da aula, tá bom? Então, bastante atenção aí para você se concentrar em tudo, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, a Pro quer compartilhar com vocês essa imagem aqui. Vocês já viram essa imagem em algum lugar? Vocês já mandaram alguma mensagem como essa? Já receberam? E aí, olha só, aqui, né? Uma captura, né? Um print de tela de uma mensagem de WhatsApp, né? Então, aqui a gente vê, ó, quem está mandando a conversa de Pedrinho, né? E aí ele vem falando, ó, Oi, mãe, a senhora pode me buscar aqui no shopping às 14 horas? Estou perto da pizzaria. E aí colocou essas três mãozinhas assim. Onde, filho? No shopping. Que horas você vai sair? Às 14, já falei isso, lê a mensagem. Botou essa carinha aqui, ó, brava. Tá bom, mas por que está nervoso? Ela botou assim, ó, as mãozinhas para baixo. Em que lugar do shopping te pego? E aí ele faz uma cara, assim, ó, espantada, né? E aí, é... Por que será, né? Como é essa... Em que plataforma é que acontece essa conversa, né? Geralmente acontece no celular, né? Ou também no computador, que são mensagens de WhatsApp, né? Mas será que as pessoas antigamente também se comunicavam assim? Antes de ter o celular, antes de ter a internet, de ter o WhatsApp. Como é que as pessoas faziam para se comunicar, né? Por exemplo, quem morava lá em São Paulo e queria conversar com um parente aqui em Feira de Santana, né? Não podia ligar com frequência. Como é que essas pessoas faziam para se comunicar? A gente vai conversar sobre isso agora, né? E para... Ó, as perguntas que a Pró falou aqui para vocês. Mais uma que a Pró não fez, ó. O que significam essas carinhas, né? São os emojis, né? Que nós usamos para dar... Ilustrar, né? O que a gente está querendo falar. Então, aqui, quando ele ficou chateado, porque ele falou o horário e o lugar em que era tamanho dele buscar ele, né? E a mãe não leu e aí ele ficou zangado, né? Então, ele botou o emoji lá, o rostinho zangado para demonstrar, para ilustrar como é que ele estava se sentindo naquela hora, né? A mãe também usou o emoji, ó, da mão negativa, assim, ó, a mão para baixo, porque ela não curtiu o que ele fez, o que ele falou, né? E aí, quando ela perguntou em que lugar ele estava, né? Sendo que ele já tinha falado, ele botou a carinha do emoji com o olho, com o X, como se tivesse assim. Morri, não acredito que minha mãe perguntou uma coisa que eu já falei, né? Então, os emojis fazem parte desse tipo de comunicação, né? E aí, como a Pró perguntou para vocês, como é que essas pessoas faziam para se comunicar uma com a outra antigamente, né? Então, não tinha o Zap, não tinha internet, como é que elas faziam para se comunicar? Então, para a gente começar a conversar sobre isso, a Pró trouxe para compartilhar com vocês o nome, né? A história que é o nome da nossa aula de hoje. A Carta do Gildo de Silvia Rando. Vamos lá? Então, senta bem confortável aí para você apreciar essa leitura com a Pró. A Carta do Gildo. Deixa eu aumentar aqui a tela. Pronto, a Carta do Gildo. De Silvana Rando. Escola Municipal Professora Coruja. Rua do Bosque, número 18, UCEP, Cidade de São Paulo, para Gildo. Para a professora Inês e seus alunos. Olha só. Gildo e Paulo conversavam tão animados que não perceberam quando a aula começou. A professora Inês mostrava uma carta de Catarina, a aluna que se mudara, que mudara de escola no começo do ano. Olha a carta que Catarina fez, aprovalei para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Estou com saudade de vocês. A escola nova é bem legal, mas no começo eu estranhei bastante. Já fiz quatro novos amigos, Lia, Nero, Joaquim e Vanessa. Essa foto eu tirei no jardim da minha nova escola. Vou ficar esperando uma resposta de vocês. Quero saber das novidades. Beijinhos da sempre amiga Catarina. Olha só a Catarina aqui na foto. Os alunos adoraram receber notícias da amiga também. Também sentiam muita saudade e todos quiseram escrever uma resposta para ela. Vamos ver qual foi a resposta. No outro dia, a professora chamou o carteiro para entregar as cartas na escola da Catarina. Mas no caminho, ele não percebeu que sua bolsa rasgou e as cartas foram levadas pelo vento. Olha quem era o carteiro. A professora contou o incidente aos alunos e que, por isso, Catarina não receberia as cartas. Mas havia uma boa notícia. Alguém tinha respondido uma delas. Quem será que respondeu as cartas das crianças? Vamos ver? Oi, Cristina. Meu nome é Felipe e eu não conheço nenhuma pessoa chamada Catarina. Não entendi por que sua carta veio parar na minha casa. Mas achei melhor lhe avisar. Tchau. Assinado, Fê. Era um bilhete para Cristina, que ficou muito feliz. Será que outras pessoas também encontrariam as cartas que foram perdidas? Depois do recreio, a professora chegou com mais dois envelopes. Gildo arregalou os olhos e se encheu de esperança. Será que havia um para ele? Oi, Ana. Tudo bem? Você escreveu uma carta para alguém que se chama Catarina? É que eu estava brincando no meu quintal, quando, de repente, sua carta caiu na minha cabeça. Eu levei um baita susto, mas gostei bastante da surpresa, mesmo ela não sendo para mim. Esse desenho sou eu no quintal. Tomara que goste. Um beijinho, Sofia. Olha aqui o desenho. Ana, com um sorrisão, correu para pegar sua carta. E tinha outra. Oi, Paulo. Firmeza, garoto. Eu me chamo... Eu me chamo Antenor e moro na rua de trás da escola, numa casa amarela de portão azul. Hoje encontrei uma carta que você escreveu para Catarina. O envelope estava preso no paralama da minha motoca. Bicho, nem imagino como essa carta foi parar ali. Mas sabia que eu também já estudei nessa escola? Pois é. Isso faz mais de 70 anos. Bons tempos. Curta bastante seus amigos e aproveite essa época, que é muito legal. O tempo voa. Abraço. Antenor. Antenor aqui na motoca. Era para Paulo que ficou admirado. E Gildo começou a ficar emburrado. Será que ninguém tinha encontrado a carta dele? No dia seguinte, a professora trouxe várias cartas. Agora sim, com certeza, Gildo receberia uma resposta à carta perdida. Será, gente, que chegou a carta para Gildo? Uma era para Verinha. Olha a cartinha de Verinha aqui, ó. Querida Verinha, me chamo Consuelo e sou chefe de cozinha no restaurante Pimenta em Brasa. Você mandou uma correspondência para Catarina? Pois sua carta entrou pela janela e saiu e caiu dentro da minha panela. Ela quase causou um acidente, mas não se preocupe, terminou tudo bem. Quando quiser, traga sua família para experimentar a nossa comida. Garanto que vocês irão adorar. Um grande abraço e até breve. Consuelo Gonzales. Consuelo Gonzales. Olha só a carta que foi para Verinha. Outra carta foi para João. Olha o João aqui. Fala, João. Tudo bem, bro? Cara, eu estava indo pegar umas ondas e encontrei sua carta presa num coqueiro, perto do quiosque do Chicão. Desculpa, mas eu não conheço nenhuma menina, nenhuma mina chamada Catarina. Chicão faz uns sucos maneiros. Acho que você ia gostar. O que acha de nas férias você vir aprender a surfar e tomar um suco com a gente? Mas não vai amarelar. Saca só o pôr do sol dessa minha foto. Lindão, né? Vou ali surfar, meu irmão. Valeu. Flaviano. Olha a Flaviana aqui, ó. Surfando. Flaviana de cabelo louro. Uma era para Beto. Olha a Beto aqui. Los Cães. E aí, Beto, beleza? Somos da banda Los Cães. Então, a gente estava tocando e sua carta apareceu do nada no meio do palco. Sinistro demais. Ninguém da banda conhece sua amiga Catarina. Mas vamos fazer uma música para ela em homenagem à amizade de vocês. Aparece aqui no próximo show. Vai ser massa. Abraço. Abraços de Los Cães. Outra carta, né? Era de Jéssica. Era para Jéssica. Querida Jéssica. Meu nome é Manuela e sou piloto de avião. Estou fazendo uma viagem ao redor do mundo e uma carta para Catarina. Prendeu na minha asa. Achei linda a amizade de vocês. Uma pena a carta não chegar até ela. Mas não fique triste. Vou te mandar um cartão postal de cada lugar que eu passar. Assim, você poderá acompanhar essa minha grande aventura. Um abraço cordial. Manuela. E uma era para Carlos. Olha, Carlos aqui. Olha o coelhinho. Senhor Carlos, pedimos a gentileza de não colocar mais cartas dentro do sapato da mulher gorila. Pois isso a deixou furiosa. Aproveitamos para lhe convidar para a inauguração do nosso sensacional trem fantasma. Castelo de horrores que acontecerá no próximo sábado. Aguardamos sua visita. Atenciosamente, gerência. Olha só. Ele recebeu uma carta do parque. Ele não entendeu muito bem, mas ficou feliz pelo convite. Apesar de seu medo de trens fantasmas. E para o desespero de Gildo, A professora tinha somente mais uma carta na mão. Para quem será essa carta? A última era para socorro. Olha só quem é socorro. Eita, que essa carta de socorro agora para a Prole está difícil. Parece uma carta de convite, né? Bem assim para uma festa. Prezada socorro, nesta tarde de domingo, Sua Majestade, a Rainha Bernadette, Estava nadando graciosamente no lago real, Quando encontrou sua encantadora correspondência, Endereçada a Catarina. Por sorte, a Rainha conseguiu salvar sua carta, Antes mesmo que ela molhasse. Comovida pelo seu gesto de amizade, Sua Majestade fez questão de convidá-la para o baile De seu centésimo aniversário, Que será realizado no castelo do reino da lagoa. Ficaremos aguardando sua ilustre presença. Atenciosamente, Dama de companhia da Rainha Bernadette. Olha que convite chique que socorro recebeu. E nada para Gildo, né? Puxa, uma festa no castelo? Gildo ficou aborrecido. Os olhos encheram de lágrimas. A boca começou a tremer. E ele desabou a chorar. Pelo visto, todas as cartas foram encontradas. Menos a dele. A professora explicou que a carta poderia ter rasgado, Molhado ou caído em um buraco. O mais importante era sua amizade por Catarina. Gildo enxugou as lágrimas e concordou com a cabeça. Mesmo assim, ele continuou muito triste, Pois também queria receber uma carta dela. Olha só. Mais um dia de aula. E a professora entrou na sala carregando um envelope enorme. Todo colorido e enfeitado. Para quem será? Vocês acham que é para quem? Vamos ver? Abra aqui. Olha que envelope lindo. Ai, a Maria recebeu uma cartinha dessa. Querido Gildo, eu me chamo Joaquim. E encontrei a carta que você escreveu para Catarina. Eu moro pertinho da escola e soube que você é um cara muito legal. E que todos te adoram. Descobri que você é o mais rápido na corrida e um super goleiro. Falaram também que você é o melhor amigo do mundo. E o mais divertido. Apesar de, às vezes, contar piadas sem graça. Mas posso te dar um conselho? Quando for ver filme de terror, não leve seu incrível amigo Paulo. Pois ele não gosta de vampiros, monstros e fantasmas. Ah, e de lanche, sempre traga dois pedaços daquele bolo com recheio de chocolate. Assim você pode dar para algum amigo muito especial. Estou enviando minha foto para você ver como eu sou. Um abraço, Joaquim. Olha quem é o Joaquim. Que carta linda, né? Olha como o Gildo ficou feliz. Eu adorei! Todo mundo festejou. Uhul! Enfim, a baratinha ali. Enfim. Olha. Curtiram? A história do Gildo, né? Finalmente, ele recebeu uma carta, né? E você já recebeu uma carta? A Pró antes tinha mostrado, né? O WhatsApp, que é bem comum hoje em dia. Mas será que você já recebeu uma carta? Quando a Pró era criança, só ainda a Pró era receber correspondência, né? Depois que a gente fica adulto, a gente não quer mais receber correspondência, não. Que adulto recebe umas correspondências aí que são mais cobranças do que cartas, de fato, né? Então, a troca de cartas entre remetentes e destinatário era uma forma antiga de se comunicar, né? Então, aqui a Pró pegou essa imagem de uma carta bem antiga, né? Para vocês verem como a carta faz parte da história da humanidade, né? E as pessoas usavam para se comunicar antigamente, quando não tinha telefone, né? Então, se mandava notícias, né? Por meio de cartas. Olha só como eram os correios de antigamente, né? Então, a gente vê aqui que tinham escravizados aqui no Brasil, que eram responsáveis por levar correspondências, né? Também aqui em outros países, olha só. E aqui a Pró achou essa foto aqui impressionante, né? Que teve uma época aí da história que até crianças eram mandadas pelo correio. Imaginem, né? Que absurdo. Hoje em dia é inadmissível isso, né? E aqui, ó, a Pró mostrando como as cartas eram enviadas. Então, elas eram enviadas por povo correios, por mensageiros montados em cavalos, né? Enviadas por meio de navio, trem, né? E aqui é um folheto, né? Um anúncio para você poder enviar sua carta naquela época, antigamente. Olha só, o nome da empresa era Pony Express. Entregamos sua correspondência em até 10 dias. Para isso, contamos com os melhores cavalos e os melhores cavaleiros dos Estados Unidos. Então, eles iam, ó, montados no cavalo, ó, para entregar a correspondência para as pessoas, né? Hoje em dia, as cartas são enviadas, ó, por meio dos correios, né? Que é um serviço, né? Aqui do nosso país e que a gente, né, paga uma taxa, dependendo do tipo de correspondência que a gente vai entregar, a gente vai enviar. E eles fazem esse trabalho de ir, né, entregar as cartas, né? Também, além de entregar correspondências, né, cartas, os correios, eles também entregam produtos, né, objetos. Então, a gente, hoje em dia, com a internet, as pessoas fazem compras pela internet e o correio entrega, né, ou via Sedex, que é mais rápido, né, ou via, ou pelo envio normal, que demora mais alguns dias, né? Além dos correios, tem outras empresas que também utilizam o serviço do correio, mas elas costumam entregar um pouquinho mais rápido. As primeiras cartas, ó, elas eram feitas em papiro, ó, que é, que era feita em, nesse pedaço de, de... Aí, eu esqueci o nome agora. É uma planta, na verdade, né? E aí, eles escreviam em cima dela. E aí, ó, com o passar do tempo, eles foram criando pergaminho, eles utilizavam couro, né, a pele de animais para escrever em cima, fazer mapas. A própria Bíblia foi escrita, né, em pergaminhos, em papiros. Com o passar do tempo, ó, o homem foi aprendendo a fazer o papel através da celulose, né, da fibra da madeira. E aí, eles foram aprendendo a fazer o papel, como a gente vê hoje. Ó, a folha de papel toda branquinha, né, como a gente tem hoje. Mas, atualmente, além das correspondências, a gente também tem o e-mail, né, que é esse aqui, que é a carta, né, digital. A gente envia a carta, a pessoa recebe na mesma hora. A gente pode mandar documentos, mandar fotos, vídeos. E a gente tem o WhatsApp, né, e aí a gente manda recado, conversa com a pessoa instantaneamente, né. Mas há quem ainda faça, né, o uso das cartas para se comunicar com os familiares, com os amigos, né, e com os órgãos públicos. Então, às vezes, a gente precisa mandar algum comunicado, enviar algum documento, e a gente faz isso enviando cartas, né. E a gente coloca, né, deposita nossas cartas nos correios. Antigamente tinha, né, é comum isso aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tem. Mas, antigamente, tinha uns locais aí nos bairros que a gente ia e entregava as cartas para serem enviadas, né. As cartas, elas são enviadas dentro de envelopes, né. E aí tem o envelope, tem essa parte aqui, ó, do verso e a parte lá da frente, né, que a prova vai mostrar para vocês aqui agora. Então, na parte da frente, que é a parte sem aba, né, no caso aqui, ó, é a parte que está do outro lado, né, dessa imagem que a prova está mostrando para vocês. Então, nessa parte da frente, qual é a informação que vem nela, né? Vem o destinatário. Então, para quem é que está, quem é que está recebendo essa carta, né. Então, vem o nome, ou a Pró trocou aqui, ó, é o nome de quem recebe, ó, deixa a Pró trocar, ó. Quem recebe, é o destino para quem a carta está indo, tá bom? Então, ó, o destinatário dessa carta que a gente vai enviar aqui com vocês hoje, ó, é a Nassi Bispo Painha, a Pró Nassi, né. Aí, a outra informação que a gente precisa colocar nessa parte do envelope é o endereço. Então, a gente vai mandar lá para a Seduc, né. Então, a Seduc fica lá na Avenida Getúlio Vargas, no número 3183, no Parque Getúlio Vargas. Então, a gente vai enviar para lá. Qual é a cidade? Então, a gente tem que colocar, ó, Feira de Santana, Bahia, porque tem outras ruas com esse mesmo nome. E, além disso, a gente precisa colocar o CEP, né, o código em que essa rua está localizada. Então, como a Pró já falou com vocês, todas as ruas têm um código. Então, essa aqui é a informação que a gente tem que colocar na frente, né, na parte sem aba do envelope. Na parte de trás, né, no verso, que é essa parte aqui, ó, que tem essa aba. Que a gente passa uma cola, né, bota o selo. É quem está enviando, né, o remetente. Deixa eu ver se agora está certo, ó. É quem envia a carta, né. Eu estou remetendo, estou enviando essa carta para alguém. Então, quem é que está enviando? Para o Iane, ó, Iane de Jesus Carneiro. Onde é que eu estou, né? A Pró colocou aqui o endereço de onde eu programo aqui, no Maestro Miro. Ó, a rua Itacarambi, sem número, mochila. Então, é o endereço, né, que a Pró está aí, que a Pró vai enviar a carta. A cidade, ó, Feira de Santana e o CEP. Ó, como é diferente, ó. O CEP daqui é esse e o CEP lá da Seduc é outro, ó. Deixa eu mostrar, tá vendo? Porque cada rua tem um CEP, né. Cada rua naquele bairro tem um CEP. Então, esses são os dados que a gente tem que colocar no envelope para nós enviarmos a carta, tá bom? Agora, a gente vai escrever juntos a nossa carta para a professora Ana Cipa aí. Quem aí topa? Então, você faz a sua cartinha aí. Se você puder e quiser enviar, você pode enviar. Você pode fazer uma carta para a sua Pró, né. Você pode fazer uma carta para o seu colega, né, como os coleguinhas de Gildo fizeram, né. Então, use a sua criatividade aí para fazer uma carta, tá bom? Então, a Pró colocou aqui, ó, para a gente rever a estrutura de uma carta. A gente viu a estrutura de um envelope e agora a Pró vai mostrar para vocês a estrutura da carta. Então, aqui, inicialmente, a gente coloca o endereço, né, do remetente. Então, a gente não coloca o nome da rua, não. A gente coloca a cidade, né, a data, a cidade, né, e o ano que a gente está escrevendo. Então, vou colocar aqui, ó. Hoje a Pró vai colocar 20 de dezembro, tá bom? 20 de dezembro. Aí a Pró vai escrever, ó, a carta usando a letra de imprensa, ó. 20 de, opa, dezembro de 2021. Vou botar aqui, feira de Santana. De Santana. 20 de dezembro de 2021, que é o ano, né, o dia e o local de onde a gente está escrevendo essa carta. E aí, quando a Pró nasce receber, ela vai saber quando foi que eu escrevi essa carta, né, e onde é que eu estou. Aí a gente começa a carta fazendo uma saudação para ela, né. Então, a gente vai começar falando, olá, tudo bem? Como é que essa fala está, né? Então, a gente começa como se a gente estivesse conversando com ela. E aí, dependendo da relação que você tem com a pessoa que vai receber sua carta, você pode ser mais formal ou menos informal. Como ela é uma secretária de educação, a gente deveria falar, sim, prezada secretária de educação. Mas a gente vai fazer de conta que nós somos amigos dela, tá bom? Então, a gente vai tratar ela como se a gente fosse amiga dela. Então, ó, querida professora, a nasci. Pronto. A gente é bem amiga dela, né, faz de conta que a gente é bem amiga dela. Pronto. Porque se a gente fosse fazer uma carta, né, mais formal, a gente teria que dizer, senhora, prezada senhora, né, excelentíssima senhora secretária, né, tem que dar todos os termos aí de saudação de pessoas que têm cargos públicos, né? E aí a gente começa a nossa carta. A gente vai falar sobre o que na carta? Vamos falar que nós estamos gostando de gravar as aulas, né, de assistir as aulas. Eu vou dizer isso, que eu estou gostando de gravar as aulas, que eu gostaria, né, de que ela assistisse as aulas e que comentasse o que ela está achando. Vou escrever isso, tá bom? E aí a Pró vai escrever, ó, aqui a Pró usou a letra, ó, em bastão, né, ou seja, o alfabeto todo maiúsculo. Na carta, geralmente, nós não usamos esse tipo de texto, de escrita, né, nós usamos a letra cursiva. Aqui, nesse caso, né, como a gente vai escrever um texto maior, a Pró vai usar a letra de imprensa. Mas em uma outra aula, a Pró vai mostrar para vocês a letra cursiva, né, que é a letra minúscula, tá bom? Então a Pró vai fazer aqui o texto, ó. Querida professora Anassi. Tenho gostado muito de gravar as aulas. Deixa eu diminuir aqui a fonte. De gravar as aulas para os alunos do primeiro ano. Para os alunos e alunas do primeiro ano. Coloquei a primeira informação aí, né? Vocês acham que ela vai gostar dessa carta, gente? Vou continuar aqui, hein? Gostaria que a senhora dissesse o que tem achado das aulas, tá bom? Gostaria que a senhora comentasse. Vou botar assim, ó. Comentasse o que tem achado das nossas aulas. Te desejamos um bom final de ano, né? Que a gente já está em dezembro ali, ó. Um bom Natal, ó. Te desejo um feliz Natal. E espero te ver em breve. Pronto. Aí a gente faz aqui, ó. Aqui foi o meu texto. Lembra que a Pró falou? E aqui agora, ó. A saudação final, ó. A despedida. Um grande abraço. E a... Um grande abraço. Vou botar assim. Um grande abraço. A assinatura. Que é o meu nome, né? Assinatura. Pró. Deixa eu apagar aqui. Pró e Ani. Eu vou colocar o meu nome. Ó. Pró e Ani. Olha, será que ela vai gostar dessa carta? Pronto. Lembram que a Pró falou, ó, da escrita? Então aqui a gente usou a letra, ó, de imprensa, que é o alfabeto minúsculo, né? E aí na próxima aula a Pró vai mostrar pra vocês. Vou ler a carta, tá bom? Pra gente finalizar a aula. Feira de Santana, 20 de dezembro de 2021. Querida professora Anassi, tenho gostado muito de gravar as aulas para os alunos e alunas do primeiro ano. Gostaria que a senhora comentasse o que tem achado das nossas aulas. Te desejo um Feliz Natal e espero te ver em breve. Um abraço, Pró e Ani. E aí, vocês acham que ela vai gostar dessa carta? A gente finaliza, né, fecha a carta, coloca no envelope, coloca aquelas informações, né, do endereço dela, né, que é o destinatário. E os meus dados, né, o meu, que é o dado do remetente. E a gente envia pelos correios, tá bom? E aí, como a Pró falou, você pode fazer uma cartinha pra sua mãe, pras suas prós, né, pros seus colegas, agora que a gente tá se aproximando do final do ano, né? Então, você pode fazer uma cartinha se despedindo, desejando boas coisas pro próximo ano, tá certo? É uma boa estratégia pra vocês se comunicarem com seus colegas, tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido essa aula e que vocês possam fazer uso aí dessa forma, desse meio de comunicação que são as cartas, né? Uma forma tão antiga que o ser humano tem de se comunicar com os outros, tá certo? A gente se vê na próxima aula e a gente vai continuar falando sobre cartas, tá bom? Um beijão e até mais. Tchau, tchau.